Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus! Eu sou a Renata e bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide, Muita Lenda Juntos! Hoje eu vou falar sobre a dor na sola dos pés. Isso mesmo, sobre dor na sola do pé. Porque vou falar sobre as principais causas aqui, tá? Então já fique atento, comenta bastante pra que eu possa ler o seu comentário, tá? Já deixa o seu like, gente. Começa deixando o like pra me dar uma força aí, pra eu continuar com o meu trabalho. Me ajuda muito, gente, com o meu trabalho. Ó, de graça, não custa nada, é só apertar lá, pronto! Primeira vez que tá vendo o vídeo, se inscreva aqui no Artrite. Gente, tem vídeo todo dia aqui. E bora assistir os vídeos do Artrite, assiste todinho até o final, também me ajuda bastante. E compartilhe! Conhece alguém que tem algum problema de doença autoimune, doença crônica? Mostra o canal, compartilha, dá força pra Renata, tá bom? E não se esquece de seguir nossas redes sociais, principalmente o grupo do WhatsApp, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora falar então sobre a dor na sola dos pés, gente, que ela pode ser causada por diversas situações. Em uma hipótese muito comum, é a falsite plantar, que geralmente é uma lesão aí rápida de ser curada. Essa lesão, ela pode ser causada pelo uso de salto alto durante muitas horas seguidas, ou por ter ficado de pé com esse tipo de sapato aí também por muito tempo. Uma outra causa comum de dor na sola do pé é o estiramento dos tendões e dos ligamentos localizados nessa região aí, durante uma corrida. Então, nesse caso, é muito comum sentir dor na sola do pé durante a corrida, ou acordar, ou ao caminhar. Além disso, ficar muitas horas de pé usando sandália, chinelo, também pode causar a dor na sola dos pés. E nesse caso, fazer uma escalda-pé é uma ótima forma aí de aliviar aquele desconforto, né? Nada como botar uma água quente na bacia e enfiar os pés lá dentro. A dor na sola do pé, gente, pode acontecer devido a diversas situações, como eu falei, e vou citar algumas delas. Primeira delas, o esporão do calcânio. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando, tá? Ele também é chamado de esporão no calcanhar, que é uma situação aí caracterizada pelo quê? Pela calcificação do ligamento do nosso calcanhar. Há vendo a sensação de que houve uma formação de um pequeno ossinho no local, tá? O que causa dor e desconforto, e principalmente quando se coloca o pé no chão, gente, ou quando se fica muito tempo em pé. Pra aliviar o esporão de calcânio, pode ser indicado aí pelo otopedista ou pelo fisioterapeuta o uso de palmilhas otopédicas, tá? Que ajuda muito. Exercício também de logamento e a realização de massagem nos pés. Além disso, em alguns casos, pode ser indicado também a realização de cirurgia, né, gente? Óbvio que só depois da avaliação do médico. Outra coisa também pode ser a inflamação da facia. Isso mesmo. A facia, gente, é um tecido que reveste os nossos tendões na planta dos pés. Então, a inflamação que também recebe o nome de facite plantar. E pode acontecer devido ao quê? As longas caminhadas, o uso de sapato muito apertado, o uso de salto por muito tempo, ou consequência de excesso de peso também. A inflamação da facia pode ser percebida por meio de alguns sinais e sintomas que podem aparecer, como o quê? Dor na sola do pé, sensação de queimação, desconforto ao caminhar, sendo importante ir ao otopedista ou ao fisioterapeuta, caso os sintomas não passem ao longo do tempo. Para que seja feito, óbvio, um diagnóstico, né, gente? E o quanto antes fazer um tratamento, tá? O tratamento dessa inflamação, gente, é feito, ele é lento, perdão, ele é lento e tem como objetivo aliviar os sintomas e melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. Então, como forma de complementar o tratamento, você pode ser indicado uso de remédio, de anti-inflamatórios, analgésicos, realização de sessão de terapia, para poder promover a recuperação mais rápida, tá? Outra causa pode ser entorce do pé, tá? A entorce do pé, ela é uma lesão mais frequente, principalmente, em pessoas que são atletas, sendo muito comum durante uma corrida, por exemplo. Então, a entorce, ela é caracterizada pelo quê? Pela torção exagerada do tornozelo, o que faz com que os ligamentos dessa região, gente, sejam esticadas excessivamente, podendo romper e causar sintomas como a dor na sola do pé, o inchaço e dificuldade para caminhar. Para aliviar a dor e o inchaço, pode-se colocar em uma compressa fria no local por cerca de 20 minutos. No entanto, se os sintomas forem persistentes, tem que ir no médico para o que seja feito aí, para que seja mobilizado, imobilizado o pé e poder o médico verificar tudo isso, tá bom, gente? Outra causa também pode ser o excesso de atividade física, gente. Tudo que é exagerado não é bom, né? Nem mesmo atividade física, porque ela pode deixar a sola do pé dolorida. Por isso, dependendo do exercício, pode levar à inflamação dos tecidos e dos tendões no local. Resultando em quê? Na dor e no desconforto, né? Ninguém aguenta, né, gente? Nossa! Nesse caso, melhor se fazer é descansar os seus pés aí, botando os pezinhos para cima, fazer uma escaldapé, utilizando água morna ou fria. Além disso, fazer uma massagem nos pés também pode ajudar muito a aliviar as dores, tá bom? Então, nada como uma massagem ou escaldapé nesse caso, tá? No caso do pé plano ou pé torto, gente, tanto o pé torto quanto o pé chato ou plano são alterações nos pés que podem fazer muito com que a sola do pé fique dolorida. Além disso, no caso do pé chato, também pode haver dores na coluna, no calcanhar ou problemas na articulação do joelho. Olha pra você ver, né? Complicação. Então, o mais indicado é buscar a orientação do médico, do ortopedista, do fisioterapeuta para que seja avaliado aí e possa ser indicado o melhor tratamento. Podendo ser por meio do quê? Do uso de sapato ortopédico ou uso de palmilhas especiais também. E óbvio, realização de exercício aí de fisioterapia. Em último, em último caso, a cirurgia. Olha, forma também de pisar errado. Tem isso também. Dependendo de como você pisa no chão, pode haver sobrecarga em alguma parte do pé podendo resultar o quê? Em dor no calcanhar, nos dedos e na sola do pé. Para aliviar as dores e corrigir a pisada, é interessante realizar RPG. Mas o que é RPG? Gente, conhecida também como redução postural global. Que através de exercícios, além de ajudar a corrigir a pisada, também ajuda a melhorar muito a postura e a posição dos joelhos também. Tá bom? Outra coisa, ter uma perna mais curta que a outra. Isso mesmo, gente. É considerado perna curta quando a diferença entre o tamanho das pernas é igual ou maior que um centímetro. E quanto maior a diferença, vai ser maior o desconforto, o sentido aí pela pessoa. A perna curta pode acontecer quando os ossos da perna são curtos ou quando há um desnível do quadril, levando ao aparecimento de alguns sintomas. A dor nos pés, nas pernas, nas costas, alterações nos joelhos e dificuldade para caminhar. É importante que a pessoa tenha uma orientação de um ortopedista e de um fisioterapeuta para evitar complicações, podendo ser indicado o uso de palmilhas especiais para igualar o comprimento das pernas. Sessões de fisioterapia e, em último caso, óbvio, cirurgia. Tá bom, gente? E, óbvio, sempre importante estar aí conversando com o médico, né? Mas será que tem como evitar a dor na sola do pé, gente? Para prevenir a incômoda, dor nas plantas do pé, o ideal é tratar bem os seus pés, gente, diariamente. Além disso, é importante investir na compra de sapatos de qualidade, gente, que sejam realmente confortáveis. O sapato ideal deve ser leve, deve acomodar bem o seu pé, ter uma sola de borracha e um pequeno salto, tipo a Anabelle, ou largo o suficiente para não causar aquele desequilíbrio. Para quem sofre com a dor no pé durante as corridas, é importante, além de um tênis próprio para a corrida, correr na esteira, na areia ou num bom asfalto, por exemplo, não é considerado correr em gramado, em locais cheios de buracos, que favorece queda, né? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo, comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário se você tem dor na sola do pé. Qual é a causa? Foi uma dessas que eu falei? Não, é outra causa? No meu caso, é a da artrite, gente. De vez em quando, estou sofrendo com dor na sola do pé. A minha causa é a da artrite. Comente aqui embaixo qual é a causa da sua dor na sola do pé, tá bom? Ó, gente, um beijo no coração. Muito obrigada por ser chegado até o final do vídeo. Eu agradeço mesmo. Obrigado por tudo, pelo seu like, por comentar, por se inscrever. E a gente se vê no próximo. Artrite e Hematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.